Vem os olhos da lua, resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa, ao me ver te beijar Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserto, aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar A salinha só não sai o limite, aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua E ela brilha tanto Porque é apaixonada Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua E ela brilha tanto Porque é apaixonada Cidade de Jesus Cidade de Jesus Sem pra ninguém não Aí tem que beber Música Música Depois que perde Aqui se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Depois que perde E é que se vê Você não é doido Ela é doido Ela é doido mesmo Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Alô Pinóquio O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Por isso Por isso vou Perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos Do coração Sozinho Sozinho Na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade E quase fiquei louco Saudade é fogo Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração O coração Sozinho Na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Ontem ela voltou A me procurar Perdi de joelhos O meu perdão O meu perdão Vi nos teus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor A casa é a mesma O mesmo endereço Não pode esquecer O mesmo telefone Que muito ansioso Espera lhe atender Somente uma coisa Mudou lá em casa Foi a alegria Não existe mais Porque minha paz Se foi com você Pegue o telefone Disque 222 0210 Esse telefone Está exclusivo Pra você ligar Se estiver tão longe E o seu dinheiro Não for suficiente Então meu amor Não fique acanhada Disque a cobrar Dobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipi Era o prato do dia Cozinhado Ao meio de respeito Ali trabalhava Com sua família Rozinheira Era a sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Viajante já fora de hora Foi dizendo Para a garçonete Me traga Um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando Eu já vou embora Ela então respondeu No sorriso Mamãe tá de pé Pode crer Não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada E com muito bom jeito Me desculpe Mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante O viajante foi me respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não em jeito Essa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto É ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando Foi chegando O velho dizendo Vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira De um time de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse cortês Nós estamos de portas abertas Pra seguir a moda Que pede o freguês Cesar de Deus É mais livre-se Saudades, palavras ricas E martiriza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade Saudade eu tenho De alguém Uma saudade Que vem De uma distância Sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudade Sente saudades de mim Você recebe Uma dúvida Solume Não Exatamente Minha ou Um Vivo Sempre Pensando Meus olhos mentindo Vivem chorando Não tenho felicidade Vai lá, Emílio Estou morrendo aos poucos E o que me deixa mais louco É a maldade da saudade Vou fazer um pedaço É noite, o carro está rugindo Parecendo fé Voando baixo pela pista da minha Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Tudo enlouminada Feito o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Curtada como faz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Feito um miara entrando em Goiás Quase cabe a caldo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Pega aí, ó Eu vou começar aqui de poesia Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando em seu coração eu morri Você, meu bem Me desejou Todo o mal do mundo Porém eu sou aquela montanha De pedra pura E apesar do terremoto Que me atingiu Não abalou nem um pouquinho A minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de rendo aval Meu coração é o reduto das andorinhas Também abriu a garça branca do Pantanal Mulher amada Ouça bem E o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanhas Pois toda a guerra Que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar A uma formiguinha querendo acabar Da estrutura da grande montanha 25 de dezembro 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu, meu Deus Numa noite de Natal 25 de dezembro 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu, meu Deus Numa noite de Natal Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deu saudade Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar E cada um trouxe um presente Pro menino Deu saudade Oriar Viva 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 Mudou o ritmo Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos brudaram firmes no volante Eu carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz E me satisfaz Onde está agora Onde está agora a mulher que amo Será que está sozinha ou acompanhada Só sei que aqui distante Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Mais seis, dois Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido No coro da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Deixa eu uso o pão agora Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Ó que fica difícil aí Você joga pra mim, Mão Solimões Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua boca Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo em nada A sua casinha A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Com as roupas penduradas Fiquei horas recordando Sua blusa amarelada Aumento minha saudade Aumento minha saudade Você se casou Você se casou com o outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus, cabocla faceira Rosa branca Perfumada 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 Pião Carreiro Pião Carreiro Que que é isso? Um monstro E são os que eu mais ouço Assim O Pião Carreiro Você gosta demais também, né? Aquela Puxa O som da viola bateu no meu peito, doeu o meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e prosas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria, um dia a solidão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria, um dia a solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar Já que nós estamos aqui num lugar bonito desse aqui, vou cantar um dos meus ídolos Que eu gosto de mais Vai lá, desce a madeira Como é bonito estender Se no verão as cortinas do sertão Nas varandas das manhãs Deixar entrar Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada Dorme calma, lua irmã Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde E as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A junitim madrugadeira da floresta O seu canto abre a festa Reboando toda a selva O rio manso O rio manso caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De relva O rio manso caudaloso 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 Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços De amor chorei Chorei Como eu chorei De amor chorei Chorei Como eu chorei Faz pra galera do Brasil afora aí Você virou saudade Fez nós andar de avião? Fez vocês andar de avião Aquele medo que você tinha Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Uma estrada dolorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia a adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a brilha Do amor e do prazer Lula cheia A noite clara Na garagem ou na sala Lembrei outro Sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem nada errada Olhei Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que o meu amor Pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É boba de insistir O meu coração Quer você aqui Me diz o que é que eu faço Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Com essa solidão Tentei te esquecer Uma estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me pregando Sem sentir hostil Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito O meu coração Quero ser aqui Quero ser aqui Mas aqui dentro Dentro do meu peito Sua imagem Não foi esquecida Não foi esquecida Não é fácil conviver Com a saudade Com a saudade É difícil Com a saudade Eu ainda te amo Eu ainda te amo Não consegui te esquecer Eu ainda te espero Não sei viver sem você Eu ainda te amo 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 Vale!